Eu voltei aqui na loja Pepco e eu não ia compartilhar nada com vocês, mas depois me deu assim uma dozinha no coração. Eu digo, meu Deus, deixa eu compartilhar com as meninas. Eu vim comprar algumas lembranças, se você tá chegando por aqui agora e não sabe, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, na cidade de Salerno, mas sou de Salvador, Bahia, nordestino, com muito orgulho, como eu sempre falo. E hoje estou aqui no shopping, eu já mostrei esse shopping diversas vezes pra vocês, e quero ver algumas lembrancinhas de Natal, que não serão ovos nem colombas. E é geralmente de Natal não, Brasília de Páscoa. Então, eu gosto de dar uma lembrancinha que fique, porque eu ouvo chocolate, você come e acaba. Então, eu prefiro dar uma coisinha simples, mas que seja uma coisinha que a pessoa possa ter sempre em casa. Diga se vocês concordam comigo. Não se esqueçam também de me seguir nesse Instagram que tá passando aqui na sua tela, Giovanna na Itália, que é o posto mais rápido que acontece do lado de cá. Então, estou aqui na loja Pepco e vou compartilhar com vocês algumas coisas. Olha só que maravilha, essas caixinhas organizadoras, né? Pra geladeira. Estão por 2,50 euros. Não, aqui na Europa, 1,50 euros. Então, tem ela também, olha, uma cor cinza, verde, rosa. E eu achei o preço maravilhoso. Porque eu sei que no Brasil, essas caixinhas organizadoras, elas são mais caras. E tem até essa aqui, olha, às vezes você quer organizar o seu gaveteiro. Então, é uma boa, ou seja, opção. Mas aqui vem o triozinho, se não me engano. Essa daqui, por exemplo, olha que barateza, Brasil. 80 centavos de euros pra você organizar as suas gavetas, seus armários. Essas daqui, olha, pra frios, elas são maravilhosas. E deixa eu ver o preço delas. Tá por 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não sei se é 6 euros. 6 euros, essa daqui. Tá super barata. E essas aqui também, olha, pra condimentos. Tá vendo? Bem bacana. E tem essas aqui também. Que dá pra gente fazer tudo organizadinho. A verdade é que a gente pode utilizar vidros de conserva, né? Vou falar em vidros. Aqui também tem vidros, olha. E você pode depois comprar a canetinha e anotar aqui. Olha só como fica legal. Tem esse kit também pra tempero. Ele é muito bacana pra você organizar, sim, os seus temperinhos. Achei bem delicada essa luva pela tonalidade dela. Dentro ela é tecido, que dá um certo conforto. E fora ela é em plástico. Custa 5 euros. Mas eu gostei, assim, desses tons pastéis. Mas tem também, olha, só em tecido e outros modelos. E tem aquela dali, olha. Branca com cinza, que tá bem bonita. A decoração da Páscoa já foi quase toda embora. Ficaram algumas coisinhas, né? Não é o foco agora. Apesar de que eu vim comprar presente de Páscoa. Esse coração tá muito gracioso. Até pra completar um presente, né? Ele tá 1,50 euros. Ele é bem country, bem bonito. De repente eu peguei ele pra colocar junto com a lembrancinha. Mas eu primeiro tenho que decidir a lembrança que eu vou levar. Esse kit de banheiro tá bem bonito. Ou seja, o difusor. O difusor não, pra colocar sabão. Olha esse verde, lindo que tá. Tem branco, tem cinza, tem preto. Tem vinho, tem bege. Várias cores. Hoje eu tô com mais calma porque eu vim sem Valentino, né? Então, no dia que eu vim com ele, ele teve muita paciência. Dando toda a honra aí pra ele. Mas, a gente tinha outras coisas pra fazer. E homem, na verdade, não é que ele tem, assim, aquele saco. Eles querem chegar na loja, comprar logo o que eles querem e sair. A gente não fica analisando o preço. Olhando cada detalhe, cada coisinha. Fala pra mim se vocês também não são assim. Olha essa almofada, gente. Que linda. Que delícia. Esse coração. E ela nem tá cara. 4 euros. Tá uma maravilha. Tá super barata. Olha só que delícia. E aí, tem várias outras almofadas nesse estilo aqui, ó. Bem bacana pra decorar. Eu vou levar outro kit desse. Vem duas peças por 2 euros. Então, fica 1 euro cada um. Porque eu já comprei dois. Na verdade, o Valentino comprou. Mostrei pra vocês. Deixa eu colocar ele aqui. Porque eu não peguei carrinho nem nada. Deixa eu botar esse no lugar. Aqui. Deixar tudo como eu encontrei. E aí, de repente, não sei. Se eu levo um conjuntinho de jogo americano. Pelas minhas amigas. Esse tá bem interessante. Que ele é bem bonitão. Olha. Esse aqui tá 4 euros. A unidade ali é em madeira. Com preto. Esse aqui combina com a casa da minha cunhada. Se eu não tivesse já dado a lembrança dela. Gostei também disso aqui, ó. Pra dar de lembrança. Achei fofo. Isso aqui pra decoração. Custa 3 euros. Então, fica um presentinho legal. Acho que eu vou levar dois desses aqui pras minhas amigas. E vou colocar dois coraçõezinhos. Cunhaçõezinhos, como eu falei. É só uma lembrança mesmo. Comprinhas pepicol feitas. Eu tenho sacola, mas eu vou comprar outras coisas. Aí, peguei a sacolinha da loja. Que já serve pra dar um presente aqui dentro. A galinha maior. E é isso, Brasil. Agora, eu vou naquela loja de doces. Que eu vou ver o que é que eu encontro aqui. Pra fazer um kit. Que é pra duas crianças. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu parei aqui agora pra tomar um café. E aqui já são quase um ano da tarde. Brasil, mas como eu já tinha tomado café antes de sair de casa. Então, vai ser tipo um café-almoço. Lá pra mais tarde. Eu como alguma coisinha salgada em casa. Mas, resumido. Meu caputino e meu docinho. Será o meu almoço de hoje. Mais tarde, eu como uma salada. Alguma coisa quando eu chegar em casa. E vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu peço. Paradinha pra aquele caputino. Que não pode faltar. E acreditem. Por esse café aqui no shopping. Eu paguei somente 3 euros. Brasil, olha só que maravilha. Já cheguei em casa porque não deu pra mostrar lá no shopping. Que eu havia comprado. Por causa da música alta. A música tava muito alta. E olha só quem é que tá ali, Brasil. Charlotte. Se você quer adquirir a sua Charlotte. Você me procura no Instagram de Giovana na Itália. Ou no link da Fátima no Instagram dela. Que tá aqui também na descrição do vídeo. A Charlotte continua, sim. A venda. E muita gente tem pedido Charlotte. E é um prazer pra mim, né? Saber que vocês gostam tanto da Charlotte. E vocês podem ter uma aí na casa de vocês. Quem mora no Brasil. Fica bem facilzinha ter a sua Charlotte. E ela é sempre graciosa. Como vocês viram. Eu coloquei aqui na minha penteadeira. Mas vocês podem colocar pra decorar. Aonde vocês quiserem. Inclusive, é uma ótima dica também de presente. A Charlotte não custa caro. Vai depender mais aí do frete. Mas eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Comprei isso aqui que eu vou dar pra minha amiga hoje. Que hoje é o ano anomático dela. Então, eu comprei um kit de maquiagem pra ela. Bem bacana. De uma marca bem boa. Uma dessas marcas famosas aí. Então, eu vou levar pra ela. Com certeza ela vai amar. E aqui, eu comprei um batom dessa marca. Sempre os nudes, né? Que eu amo. E esse daqui é o número 15. Eu gostei demais dele. É ele, essa tonalidade aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês verem. Bem, fica agora já final de tarde. E aí, comprei pra minha amiga. Que ela não mora aqui na Itália. Usa batons. Tanto da Kiko, quanto da Wycom. Na loja Pepco. Eu aproveitei e comprei dois guardanapos desse daqui. Olha só que coisa linda, Brasil. Então, eu comprei um pra mim. E um eu vou dar de presente. Olha só que encanto que tá esse aqui. E comprei aqui duas galinhas. Cada galinha dessa, né? Vai pra uma amiga diferente. Então, essa aqui vai pra um. Porque eu acho que vai combinar mais com a cozinha dela. E aqui vai pra minha amiga Ana. No dia que eu for lá, eu vou mostrar pra vocês. Que tem aquela casa fofa. É... Que eu já mostrei no canal. Lá no outro canal Giovana na Itália, na verdade. Eu acho que ela vai amar essa galinha. Eu nunca vi essa galinha na casa dela. E é mais rústica. Eu queria as duas, na verdade. Com esse pé. Só que eu queria outra branca. Só que não tinha mais. Então, eu comprei uma de cada. O preço foi o mesmo. E é pra colocar ovos. Gente, tô apaixonada por essa galinha de pezinho. Fala pra mim aqui o que vocês acharam. E como eu falei, o importante é a lembrança, né? E pra outra amiga, eu peguei aquele bonequinho sentadinho. Com o vazinho, né? De verdinho. Como eu mostrei pra vocês aqui no decorrer do vídeo. E vou mostrar pra vocês, gente. Uma coisa muito graciosa. Que eu comprei. É a primeira vez que eu compro isso pra mim aqui na Itália. E foi o meu presente de cidadania. Quando eu tive a cidadania, eu já ganhei, né? Duas pulseiras da Pandora. Compartilhei com vocês. Mas é a primeira vez, depois de muito tempo que eu tô aqui na Itália, que eu compro algo de ouro pra mim. E eu vou abrir. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, olha só que coisa linda. E aí, eu comprei também dois brinquinhos. Que é pro segundo furo. E eles são em praça. São essas pedrinhas assim. Acho que tá dando pra vocês verem. Eu tô na semana do descanso da unha. Então, não tenho feito as unhas. Mas eu comprei esses dois brinquinhos. Eles são em prata. E olha só. Tem ele tipo solitáriozinho, né? Mas foi o meu. A minha primeira joia em ouro. Desde quando eu tô na Itália. Eu sempre compro Pandora, como vocês sabem. Mas eu amo brincos assim em ouro pequenos. Eu já tenho, né? Os grandes. E eu queria esse brinco. Achei ele lindo. É um modelo novo que tinha lá. Nessa loja aqui. E olha só, gente. Que coisa linda. Não foi barato. Não foi barato. Porque ouro, né? Nunca é barato. Mas eu tô muito grata a Deus. E queria compartilhar com vocês a minha primeira joia em ouro, né? Aqui na Itália. E eu amei. Deixem-me saber de vocês também. Só pra compartilhar aqui com vocês. Olha que coisa linda esse brinco. Achei muito elegante. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa manhã comigo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.